Fala pessoal do Direção, aqui é o prof. Renan Duarte e hoje com o edital do concurso da Caixa Econômica Federal eu vou trazer para vocês uma análise objetiva, uma análise sem enrolação dos principais pontos do edital desse concurso. Então não esqueçam aí de deixar já o like no vídeo, se inscrever no canal do Direção e ativar o sino de notificações que essa semana ela vai ser muito movimentada e dessa forma vocês vão ser notificados em primeira mão de todo o conteúdo que a gente vai trazer para esse concurso. Então a gente vai começar aqui, passar pelos principais pontos e o que chama atenção nesse concurso aqui é o número de vagas. Essas aqui eu trago para vocês são as vagas imediatas, a gente tem dois cargos nesse concurso, tem o cargo que é o técnico bancário novo, que é da parte comercial do banco, a gente tem um total de 1.600 vagas que são imediatas, tá? E para o cargo de TI a gente também tem 1.600 vagas imediatas. Aí se a gente for na sequência aqui a gente ainda tem mais 400 vagas de cadastro reserva para cada um dos cargos. E um detalhe importante que eu trago para vocês em relação a esses cargos é que os dois cargos aqui eles exigem apenas ensino médio, tá? Não precisa ensino superior para o cargo de tecnologia da informação e isso é interessante, né? Porque daqui a pouco a pessoa vai poder escolher qual das duas áreas ela vai fazer porque a concorrência para a tecnologia da informação, a gente entende que a concorrência aqui ela vai ser muito menor do que a concorrência na área comercial, tá? Então fica aí um ponto de análise para quem pretende fazer esse concurso da Caixa Econômica. Lembrando que o salário inicial é o mesmo para os dois cargos, a gente já vai passar aqui pelo salário inicial e a exigência é de ensino médio, tá? Indo além, aqui a remuneração, que é justamente o que eu quero trazer para vocês. Lá no edital, vocês vão ver, tá? Que a remuneração que aparece lá no edital é R$ 3.762,00. Aí o pessoal pode achar que é pouco, né? Mas na verdade eu trago aqui para vocês a remuneração real de um funcionário da Caixa Econômica Federal. Então olha só, aqueles R$ 3.762,00 que estão no edital, na verdade é o remuneração inicial, é o salário base. Além disso, tá? Isso para o cargo de nível médio, né? Tem o cargo aqui de ensino superior também, mas eu vou focar no cargo de nível médio. R$ 3.762,00. Além disso, a gente tem Vale Alimentação de R$ 1.014,00 e Auxílio Sexto de Alimentação de R$ 799,00. Quando a gente soma essas duas rúbricas aqui, a gente já tem um valor que ele vai para R$ 1.810,00, mais ou menos. Aí a gente vai somar esses R$ 1.810,00 com aqueles R$ 3.762,00. A gente já está falando de uma remuneração de R$ 5.500,00. Além disso, tem a tal da PLR, que é muito atrativa para quem trabalha na área bancária. Como assim, Renan? Participação nos lucros é justamente isso. Os funcionários da Caixa participam dos lucros da Caixa Econômica. Esse lucro é calculado anualmente e ele é pago duas vezes para quem é funcionário da Caixa Econômica Federal, nos meses de setembro e fevereiro. E quanto que é esse valor? Bom, no último ano, deu entre R$ 11.800,00 a R$ 12.000,00 no ano. Como é pago duas vezes, vem mais ou menos 50% em cada um dos pagamentos. Então, se a gente for pegar esses R$ 12.000,00 e dividir eles em uma média mensal, é como se a gente estivesse aumentando a remuneração do funcionário em mais R$ 1.000,00. Então, lá de R$ 3.762,00, quando a gente soma tudo isso, a gente já está falando do salário, se aproxima da casa dos R$ 7.000,00. Isso, exigência de ensino médico, igual para a área de TI, igual também para a área comercial. E ainda, funcionários da Caixa Econômica, eles trabalham no regime seletista. Então, tem FGTS também, que também eu considero como remuneração. Depois volta. Uma informação importante sobre esse edital. Quando é que vai ser a prova, então? Dia 26 de maio de 2024. A gente não tem o turno ainda, se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, mas a gente já sabe que vai ser dia 26 de maio e que a duração dessa prova é de 5 horas. A gente vai ter a prova objetiva e vai ter redação também, que vão ser feitas no mesmo turno. 5 horas para fazer as duas lá no dia 26 de maio. Passando aqui, tá? A inscrição vai começar no dia 29 de fevereiro e vai até o dia 25 de março. O valor da inscrição para o cargo de nível médio é R$ 50,00, R$ 65,00 para o cargo de ensino superior. E assim, a taxa de inscrição está bem atrativa. São poucos os concursos em que a gente tem uma taxa de inscrição que é de R$ 50,00. E a Caixa aqui, ela trouxe isso. E ensino superior também, praticamente o mesmo valor que a gente tem no nível médio. Em relação à realização das provas, olha só, aqui a gente tem uma diferença. No cargo da área comercial, a pessoa vai escolher um polo e esse polo vai definir aonde ela vai fazer a prova. E daí aqui são as opções de cidades onde ela pode fazer a prova. São mais de 70 cidades e municípios onde a pessoa pode realizar a prova. Para o cargo de tecnologia da informação é diferente. A pessoa vai poder escolher o polo onde ela quer concorrer e também vai poder escolher a realização da prova. Então, as cidades são essas, né? Qualquer coisa, vocês podem pausar aqui o vídeo para dar uma olhada. Realmente, tem muita coisa aí. Provas em mais de 70 cidades e municípios. Aqui está para o cargo de TI específico. Essas aqui são as opções onde a pessoa tem para fazer as provas e concorrer nas vagas de TI. Lembrando que a gente tem 2 mil vagas, incluindo cadastro reserva e vagas imediatas, tanto para o cargo comercial quanto para o cargo de TI. E como é que veio a prova, então? Eu vou falar aqui sobre a prova da área comercial, que é a minha parte, mas eu também posso falar um pouquinho de tecnologia da informação. A gente tem, então, uma quantidade de questões nessa prova de 60, sendo 25 de conhecimentos básicos e 35 de conhecimentos específicos, mais a redação, tá? A redação, ela tem caráter apenas eliminatório. Tem que tirar, conseguir a nota de 70 pontos na redação. Conseguiu 70 pontos, continua no concurso. Se não tirou 70 pontos, vai ser eliminado, tá? Isso na redação, que tem apenas esse caráter eliminatório. A estrutura da prova que a gente está vendo aqui, de 60 questões, 25 em básicos e 35 em específicos, a gente também tem essa mesma estrutura para o cargo de tecnologia da informação. E como é que veio a divisão para a área comercial? Olha só, a gente tem o seguinte, então. Conhecimentos básicos a gente tem em português, inglês, matemática financeira, estatística e ética e compliance. Detalhe aqui é que a gente tem a matéria de inglês, coisa que a gente não teve no último concurso da Caixa Econômica e que aparece como uma novidade aqui nesse edital, tá? São cinco questões de cada uma dessas disciplinas, totalizam as 25, cada uma tem peso de 1, e aí a gente fecha uma representatividade na prova de 41% na parte de conhecimentos básicos. Na parte de conhecimentos específicos, a gente tem conhecimentos bancários, conhecimentos de TI e comunicação, conhecimentos e comportamentos digitais, que é a novidade, né? Em inglês, a gente já teve em provas do Banco do Brasil. Agora, essa disciplina, conhecimentos e comportamentos digitais, ela é uma matéria nova aí que está sendo cobrada pela CES Grand Rio, que mistura um pouco de conceitos de administração com conceitos de TI. E atendimento bancário. A divisão aqui é um pouco diferente, tá? Conhecimentos bancários com 15 questões é a matéria com maior representatividade na prova. Conhecimentos de TI e conhecimentos e comportamentos digitais, cada uma tem cinco questões. E a matéria de atendimento bancário veio com 10 questões, que representa aí 16, praticamente 17%, sendo a segunda matéria de maior representatividade na prova. Aqui eu chamo detalhe, eu chamo atenção para um detalhe, tá? Quando a gente soma conhecimentos bancários e atendimento bancário, a gente tem 40% da nota da prova. Quando a gente soma conhecimentos bancários, atendimento bancário e ética e compliance, que essa matéria de ética e compliance, na verdade, ela estava dentro da matéria de conhecimentos bancários no edital de 2021. Tirando poucas mudanças, era mais ou menos o mesmo conteúdo, porque a gente tinha os conceitos de ética, a gente também tinha a LGPD, a legislação anticorrupção, segurança cibernética, estava em conhecimentos bancários. Aqui veio separado e conhecimentos bancários ficou um pouco mais enxuto do que ele estava em relação a 2021. Se a gente somar aqui, então, a gente já está falando aí de 50% da prova entre atendimento bancário e conhecimentos bancários, similar ao que aconteceu em 2021. E aqui a gente tem as demais matérias. Para a tecnologia da informação, o que muda? A parte de conhecimentos básicos segue a mesma, na parte de conhecimentos específicos aqui, a gente vai ter tecnologia da informação, onde a gente vai ter 30 questões, e aí a gente vai ter a matéria de conhecimentos e comportamentos digitais com 5 questões. Então, essa é a diferença na parte de conhecimentos específicos. Para o cargo de tecnologia da informação, a gente tem duas disciplinas. Aqui, para o cargo comercial, a gente tem 4 disciplinas, mas ambas as provas, elas totalizam 60 pontos, mais a redação ainda, que vai estar presente no dia, e como eu coloquei para vocês, ela tem apenas caráter eliminatório, ou seja, ela não classifica, ela apenas aprova ou reprova os candidatos. 5 horas de prova, provas no dia 26 de maio, a princípio, e aí a gente vai saber o turno, provavelmente, mais próximo da data da prova. Então, essa era a análise dos principais pontos desse concurso que eu queria trazer para vocês. A hora de estudar para esse concurso da Caixa, agora a gente tem aí um tempo considerável até a prova, e é uma excelente oportunidade, na minha opinião, também o melhor concurso de nível médio do ano de 2024.